Olha a caneta brisando Opa! Faca na caveira, meu amigo Hoje o bicho vai pegar, meu parceiro Hoje o bicho vai pegar Galera, temos algumas novidades Vocês estão vendo aqui o meu time, né, cara? Meu time está ficando bem legalzinho Deixa eu mostrar meu banco de reserva aqui para vocês Vocês estão vendo ali que eu estou precisando de lateral, né, galera? Vocês estão vendo aqui que eu estou precisando de lateral, né, mano? Então, olha aí como é que está o nosso time aí, ó Está um time bacaninha, mano Está um time bacaninha, mas pode melhorar Beleza, galera? Então vamos lá Lembrando também Deixa eu mostrar aqui para vocês uma paradinha Que eu acabei comprando, mano O time do Barcelona, tá ligado? Comprei aqui, ó Comprei o time do Barcelona O próximo time aí que eu vou comprar talvez Seja aí o time do Bayern de Monique, né, rapaziada? Desde já, rapaziada, já comenta qual foi o jogador Que você conseguiu tirar nessa box Temos algumas novidades muito tops aqui E, mano, vou falar a verdade para vocês Acho que em 2020 Acho que essa foi uma das melhores Um dos melhores empresários aí que a gente já teve, né? Bom, vamos começar aqui pelas novidades, né, rapaziada? Então temos aqui o Match Day Já finalizei o Match Day Já finalizei? Já finalizei, né, mano? Já fiz 5 mil e poucos pontos já E ainda faltam mais alguns aqui Depois eu vou jogar essa paradinha aqui, mano Já consegui algumas moedas aqui Ganhamos também Aí tem esses eventos aqui que são os eventos normais, né, rapaziada? O Open Challenge Muito legalzinho Deixa eu ver que falta mais um aqui para eu finalizar O Open Challenge Deixa eu ver o que mais aqui, mano Vamos ver, vamos ver, vamos ver E tem esse modo evento aqui, rapaziada Esse modo evento aqui está bem interessante, tá ligado? Esse evento aqui a gente vai ganhar bastante preparador, né, mano? Vocês podem ver aqui, ó Silver Ball Preparador ali, ó 2 preparador, 2 preparador, 2 preparador 4.000 GP, bilhete Então, cara, se você está precisando de preparador, bilhete Aqui é a hora, hein, rapaziada? Finalizar isso aqui Está show demais, hein, mano? Olha só, 2 preparadores aqui 5 estrelas, maluco Rapaz, isso aqui vale muito a pena Muito bom Então isso aí, por enquanto, rapaziada São as novidades aí que a gente tem Do PES Mobile E, claro, vamos receber aqui as nossas 50 moedas do MyClub A gente acabou ganhando aí da Konami, né? É? É, acho que foi 50 Foi 50 aqui, ó 50 moedas do MyClub Aqui tem o Match Day que eu finalizei Então vamos ver para quanto que a gente vai aqui, rapaziada Vamos ver 150 MyClubs, tá bom? E vamos para 439.000 GP 1 milhão, né? 1 milhão 439.000 GP Então, galera Aqui você entra na caixa de entrada de vocês aí E dá uma lidinha aqui Porque tem bastante coisa aí Que vai interessar a vocês aí, tá? Tem como você pegar também as 300 moedas MyClub Mano, tem bastante coisinha aí, tá? Então é só você entrar aqui E ler E ficar por dentro de tudo aí Que está rolando no PES Mobile, tá? Então vamos lá, galera O que a gente quer aqui, mano? Temos aqui um Silver E temos aqui um Gold, né? Daqui eu vou abrir depois É... Vamos ver aqui os jogadores de destaques Do... Arsenal, né, mano? Para falar a verdade, galera Aqui ninguém me interessa Que é o único aqui que eu queria Já tirei semana retrasada, se eu não me engano Acho que foi semana retrasada Que é o Alba Meang Top da balada Esse cara aqui Muito, muito bom Ele tem... É certeza que ele é titularíssimo no meu time Temos aqui também o Shock 04 Vou falar bem a verdade para vocês, rapaziada Isso aqui ninguém me interessa, mano Ninguém me interessa aqui, rapaziada Na moralzinha mesmo Deixa eu mudar meu microfone aqui, ó Para ficar melhor Pronto E temos aqui o Atlético de Madrid, né? De novo, né? Teve semana passada Agora teve de novo E, galera Vou falar a verdade para vocês O que vinha aqui Está valendo, mano Está valendo Temos aqui o Oblak Muito bom Temos aqui Quem que esse aqui é? O Coke, né? Bom também Eu tenho ele Destaque Show de bola E, mano Na verdade O que eu quero aqui É o João Félix, mano João Félix Chega aí Aos incríveis 99 de overall, rapaziada Parece mentira Mas olha aqui Ele já está bom aqui já, cara Olha só Se a gente conseguir tirar ele aqui agora Meu Vai ser muita, muita sorte E, galera Vamos aqui, então Do Liverpool, né, mano? Do Liverpool aqui Para falar bem a verdade também O que vier para mim é lucro Eu não tenho o Van Dijk ainda Eu não tenho o Alisson O Mané Eu não lembro se eu tenho o Mané Destaque Eu acho que não Não tenho o Mané O Salah Eu tenho E o Arnold Eu queria, hein, galera Ups, cara Se eu tirasse o Arnold aí Lateralzinho Top Jogador muito bom Corre bastante Tem um bom passe Cara, excelente, galera Excelente Temos aqui também O Zagueiro Gomes Muito bom também Cara, do Liverpool É aquele negócio, né? Joga para cima o que vier Tá bom O Salah O Salah não precisa nem falar, né, rapaziada? O Salah Vocês estão ligados Que não precisa nem falar Que esse cara aqui É um monstro Um monstro, um monstro, um monstro Um monstro mesmo Então é isso aí, rapaziada Vamos lá Vamos ver Vamos ver para onde que eu vou aqui, cara Para falar bem a verdade Estou Não sei nem para onde que eu começo Não sei se eu começo aqui pelo Atlético de Madrid Ou pelo Liverpool, mano Desde já Comenta aí, rapaziada Qual foi o jogador Que vocês conseguiram tirar, beleza, mano? Quero saber qual foi o jogador Que vocês conseguiram tirar Então é isso aí, rapaziada Vamos lá Vamos lá, meus queridos Cara, vou começar Pelo Atlético de Madrid Então vamos Atlético de Madrid Vem que vem, neném Konami Dá aquela forcinha para a gente aí Ajuda a nós Ajuda a nós Vamos lá Vamos lá, rapaziada Vamos lá Desejem boa sorte Que vem o João Félix Ai, mano Vou ao Konami Ajuda a nós aí, mano Konami Ajuda a nós Vem, João Félix Vem, João Félix Vem, vem, vem Eu nem sei nem que número Que é a camisa dele, mano João Félix Vamos ver Perninha à esquerda Hum, camisa 8 Não é, né O João Félix Será que é, mano? Não sei, cara Quem que é esse cara? Não é João Félix é diferente Cara, quem que é esse cara, mano? Saú 90 Cara Saú, mano Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu ver o negócio aqui Saú Aí você meio quebrou as pernas aí, Konami Saú, mano Apesar que o Saú É esse aqui? É esse aqui mesmo, mano Ah 90, né? Tá bom, tá bom, tá bom MLG Tá bom Beleza Vamos no Liverpool Vamos no Liverpool agora Um de cada, hein, rapaziada Um de cada Vamos lá Que agora que venha o Van Dijk E o Alisson Eu não tenho nenhum dos dois Ou o Arnold, né, mano? Vamos que vamos Vem, Konami Vem Vem um goleirinho pulando Pode ser um goleirinho? É, pode ser um goleirinho pulando, mano Vamos lá Vamos dar uma de JL aqui Quem será? Hum, garoto Quem será? Número 18 Quem será esse cara aí? Não, cara Aí você me quebra as pernas, Konami Aí você me quebra as pernas, cara Que isso? Tanto um jogadorzinho bom Você me dá logo esse cara aqui, velho Tá bom Ele é bonzinho Ele é bonzinho Mas eu não queria ele, não, mano Não queria ele, não, mano Deixa eu ver quem que a gente tirou Ó, tiramos o pior, mano Tá de brincadeira, Konami Tá de brincadeira com o Papai Negrete Vamos dar um giro aqui nesse prata aqui Só pra dar uma quebrada na box, né, mano? Eita, erro de conexão, Konami Muito obrigado Muito obrigado, Konami Você é topo demais Cheguei a bugar o jogo, rapaziada Vamos abrir o prata aqui, né? Porra, Konami Tá de brincadeira, velho Vamos ver Vamos ver o pratinha Ai, ai Vamos abrir um pratinha aqui Pra Konami ficar feliz Vai, 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 vai Aí, boa Quem será esse moreno aí? Vamos ver quem que é Ah, top do Parma Tá bom Oh, meu Deus Ah, fica aí no time, vai Agora vamos lá de novo, rapaziada Será que vai vir o João Félix? Vamos dar aquela famosa penteada aqui no João Félix Vamos que vamos O pessoal fala que a gente tem que ir e voltar Ir e voltar Beleza Ó, criativo aqui, ó Dribble ofensivo Esse cara queria ser muito bom, cara Eu queria muito tirar ele, mano Na moral mesmo Pô, Konami, ajuda nós aí, mano Um Joãozinho Félix só, mano Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos, neném Vem que vem, neném João Félix Ih, vai bugar de novo a internet Eu não acredito Pô, cara De novo, cara Pô, cara Não acredito, cara Ô, meu Deus Faz isso com a gente não, Konami Faz isso com a gente não, Konami Não faz isso não, Konami Vai bugar de novo Ai, ai, ai Dois mil anos depois Vai, Konami Vai Vai Vai, moleque Vai, Konami, filha da mãe Vai, mano Tá de brincadeira comigo, meu irmão Tc 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 Foi, garoto Foi, garoto Será que vai vir um João Félix Depois dessa bugada da Konami Vamos, Lululance Ih, rapaz Número 18 não é Não é, João Félix Não é, mano Ai, Konami 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 Que decepção Felipe Meu Deus Ai, cara do céu Meu Deus do céu Ai, a gente gasta dinheiro com isso aqui ainda, mano Na moral Vamos lá Venha pelo menos o Van Dyke agora Van Dyke Vinha o Alisson Vai, mano Vai, Konami Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, tô ficando estressado aqui já Vamos ver Vamos ver Vamos ver Já foram 400 do MyClub 400 do MyClub É o Arnold Será? É o Van Dyke Ah, será que é o Van Dyke? Van Dyke Boa Valeu, Konami Valeu Pelo menos o Van Dyke, né, mano Pelo menos o Van Dyke, menino Tá bom Tiramos o monstro Van Dyke Monstro, monstro Depois vou colocar ele lá no nosso time Eu nem sei como é que tá o Van Dyke aqui, mano Boa, boa, boa Nossa, esse cara aqui é excelente, mano Excelente demais Boa Só falta vir o Van Dyke agora de novo, né, mano Cê é louco Bom, temos um giro de cada, rapaziada Então Mano Vem que vem Vem que vem, João Félix João Félix, esquece Mano, o único que eu quero aqui é João Félix, velho Cês não tão entendendo Cês não tão entendendo Vem, João Félix, vem Vem Vem, garoto Mano, vem Vem, 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 vem Vem com o papai Não, eu vim aqui, galera Eu vou voltar aqui Eu gosto de abrir aqui, ó Eu gosto de abrir aqui, garoto Vem, João Félix Vem com o papai Vem com o papai Que merda, velho Caramba Eu não acredito nisso, mano Que merda, mano Caramba A Jota era vai dar risada na minha cara agora Ô, meu Deus do céu Tá bom, né Fazer o quê? Vamos lá de novo Última chance Quem que eu vou querer aqui agora Só o Arnold Agora que eu quero tirar o Alisson Não vai vir o Alisson Quer ver, mano? Tenho certeza, velho Ô, meu Deus do céu Vamos ver quem é que vai vir nessa bagaça Quer ver vir o goleiro pulando de novo? Meu Deus Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Sai zica, sai zica, sai zica Ih, rapaz É o Arnold? Não É, é o Arnold Bom, pelo menos no Liverpool Ô, parece o Ricardo Oliveira, mano Pelo menos no Liverpool Eu tive sorte, rapaz No Liverpool Eu tive sorte Vou colocar esses morenos lá no meu time Putz, só faltou agora O... O... O João Félix, mano Mas tá bom Vamos lá no meu time então, rapaziada Vamos lá Então, beleza, rapaziada Já direto aqui Vou colocar o Arnold aqui Top demais Ó, já foi pitado pra 99 Entrosamento Top demais E muitíssimo obrigado aqui O zagueiro do Palmeiras O... O Gomes Muitíssimo obrigado Valeu Mas perdeu a vaga aqui para Olha só que time tá ficando, hein, mano Olha só que time que tá ficando Ih, deixa eu ver que mais aqui, galera Se alguém me interessa aqui, velho 90, 90, 90 O Oblak tá 92 Deixa eu ver que nível que vai ter esse Oblak aqui, mano Deixa eu ver Tá no nível 1, né Tá no nível 23 Beleza Deixa eu ver aqui o meu goleiro Loris Tá no nível 8 Vai tá no nível 20 É, eu acho que o Oblak é melhor Mas vou deixar o Loris aqui por enquanto Que tá bom Mano, o time tá ficando bom Tá ficando top esse time Top mesmo, hein, galera Então Mano, comenta aí qual foi o jogador que você conseguiu tirar Cara, só faltou o João Félix ali, mano Ia cair como uma luva ali no lugar do Salah, cara Meu Deus do céu Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não esquece de comentar qual foi o jogador que você tirou E é isso aí, rapaziada Tivemos meia sorte, né Mas é isso aí, rapaziada Fiquem todos com Deus E a gente se vê aí no próximo vídeo De Do Lixo ao Luxo A série que tá mais insana aqui no YouTube Tamo junto, rapaziada Forte abraço Toca aqui Fiquem todos com Deus Falou Eu fui Tchau 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 Tchau